Olá pessoal, eu sou o Tenente Coronel Charles do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Eu sou o comandante do Centro de Atividades Técnicas do Sertão 2. O nosso quartel trabalha com vistoria técnica de todo o comércio e indústria da nossa região. Nós também fazemos vistorias em eventos festivos em nossa área, quer sejam públicos ou privados. Essas vistorias são necessárias para a emissão do AVCB, o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Muito bem, a convite da TV Caatinga, da Univasf, nós estamos aqui para falar sobre o novo decreto da Prefeitura Municipal de Petrolina. Esse decreto é o decreto 38 de 4 de junho de 2020. No seu artigo 3º, ele diz assim, abre aspas, Em decorrência do período junino e diante dos riscos à saúde pública, fica proibido acender fogueiras e utilizar fogos de artifício que promovam fumaça e cheiro de combustão, seja em ambientes públicos ou privados, fecha aspas. O que é que significa isso? Nesse momento, nós estamos passando por esta pandemia do coronavírus ou do Covid-19, como também é conhecido. Então, a Prefeitura de Petrolina, preocupada com a saúde pública de todos e principalmente porque esse vírus, ele causa problemas no sistema respiratório das pessoas em uma fase aguda. Então, para evitar que pessoas tenham problemas, a Prefeitura emitiu esse decreto para proibir realmente acender fogueiras e utilizar fogos de artifício. Essa medida visa proteger principalmente as pessoas que têm comorbidades, como por exemplo, asma. Tá certo? Então, você papai, você mamãe, apesar de nós estarmos vivenciando esse mês de junho, um período junino, onde existem tradicionalmente as festas juninas, neste ano não é permitido, ou seja, é proibido acender fogueiras. Tá ok? Esperamos que, no próximo ano, quando tudo voltar ao normal, que nós possamos realmente voltar àquelas tradições de acender fogueira e de soltar fogos. Tá ok, pessoal? Então, não façam isso, porque este ano está proibido. Agradeço a todos e nós esperamos em Deus que esse problema, essa pandemia, possa se resolver o mais rápido possível. Agradeço à TV Caatinga por estar preocupada em divulgar a questão legal para as pessoas da nossa área de atuação. Muito obrigado à TV Caatinga. Um abraço a todos. Deus abençoe. Um abraço a todos.